Quero dar um beijo à Wanda Woman Passear na selva com um pulmão Vou subir ao topo da torre e fel E voar com as asas de papel Vou dormir com estrelas no quintal E cortar a barba ao Pai Natal Vou saltar o muro de Berlim E chegar a Marte de Zeblin Quero ser o que eu quiser Com sonhos e sorrisos eu vou aprender A crescer, crescer, crescer e ver o mundo Vou roubar a luta, um virilampo Assistir à lombra de Belcanto Contar um secreto ao Peter Pan Mergulhar os pés num pudim flam Vou abrir o cofre de um pirata E ser capitão de uma fragata Quero entrar num filme de óleo Ver a Mona Lisa no Museu do Lour Quero ser o que eu quiser Com sonhos e sorrisos eu vou aprender A crescer, crescer, crescer e ver o mundo Meu, 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 meu Com sonhos e sorrisos eu vou aprender 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 Com sonhos e sorrisos eu vou aprender